Eu acho que ele está muito bem... Conseguiu! Consegui! Olha só, continua em Passa 4. Agora eu vou mostrar para vocês a Esfiharia Monte Líbano. Do nosso nobre amigo Vitor Hugo. Tudo bem? São produtos aqui, ó. Artesanais. Ele deve estar preparando massa de esfirra. Aqui é o pão. É o pão? É o pão sírio. Mas aqui a gente come uma deliciosa esfirra. A minha preferida é a de carne. Mas antes ele serve um pão sírio. Com pastas diversas. Temos aqui também, ó. Isso é o kibe. Olha aqui. É o kibe cru. Delicioso. Eu recomendo visitar Passa 4 na Serra da Mantiqueira. E dar a parada aqui na Esfiharia. Do nosso amigo Vitor Hugo. Esfiharia Monte Líbano. E aqui, ó. Tem uma leguinha maneiríssima, ó. Vinhos. Vinhos sortidos. A cerveja aqui é muito gelada. E os copos? Não congelador. Ah, o copo. É isso aí. Mostra. Tem que tentar mostrar. Eu posso mostrar lá? Ah, por favor. Vamos lá. Um, dois, três e... Aqui ele sai e a gente pinta ele. Olha aqui, ó. Que beleza, ó. Que delícia. Meus parabéns, meu amigo. Ah, ah. Agora eu vou filmar lá a sua... A porta lá da sua esferraria. Ah, bom. Obrigado. Vou dar uma gerada aqui no balcão. É um balcão super legal. Olha só. É um ambiente muito legal. Eu recomendo. Se vocês vierem a Passa 4, vocês querem fazer um passeio aqui no sul de Minas. Olha só que maneiro essa porta aí, ó. Olha o ambiente. Esferraria Monte Líbano. É aqui, ó. É aqui que se come um quibe cru da mais alta qualidade. Impressionante, né? Em Passa 4, sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, num local a mil metros acima do nível do mar, você vai comer um quibe cru. Pô, um dos melhores que eu já comi. E a esferra é nota mil. Valeu, pessoal. Super recomendo. Um abraço pra todos. Nós vamos ver se vocês. Tchau, tchau.